Olá pessoal, uma boa noite, graça e paz seja com a sua vida, acho que faltou um pedacinho aí do boa noite, novamente boa noite, graça e paz seja com a sua vida, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos para a nossa primeira live da semana, vamos para a segunda, domingo nós fizemos a primeira do culto, que foi maravilhoso gente, que foi aquilo, pessoal, que coisa linda foi domingo a nossa ceia, maravilhoso, quanto soro, quanto quebrantamento, quanto saudade gente, meu Deus do céu, que coisa boa, bom, mas daqui a alguns dias nós estaremos reunidos no nosso templo adorando a Deus, juntos, congregando com alegria, com entusiasmo em nossos corações, mais uma vez, muito boa noite a vocês todos, muito bem vindos a nossa live, hoje nós vamos falar, hoje é o nosso 24º dia da nossa jornada de 40 dias com esperança, e hoje nós falaremos, dentro desse tema de esperança, hoje nós falaremos sobre autoridade, não resta dúvida que autoridade gera esperança, quem tem autoridade tem esperança, falaremos sobre a grande comissão e dentro desse contexto da grande comissão, falaremos sobre autoridade, permitindo Deus, falaremos sobre intimidade e também sobre identidade, não perca, não perca por nada, convive aí as pessoas que estão por perto, não deixe dispersar, tá bom, serão nos próximos, próximos minutos, uma meia hora nós estaremos por aqui, Senhor Deus nos abençoará, o Espírito Santo nos conduzirá, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, eu estou com muita saudade de vocês, meu Deus do céu, que saudade de estarmos juntos, eu estou me lembrando do que disse o salmista, que saudade quando nós íamos à casa do Senhor, e parecia que era dia de festa, e realmente estar na casa do Senhor nosso Deus, realmente é um tempo de festa, muito bem vindos, lembrando a vocês, para vocês compartilharem, fazer os seus comentários, como já estão fazendo, o pessoal já está assistindo aí, Deus abençoe vocês, aos amigos fiéis às nossas lives, fiéis ao que nós estamos fazendo aqui, e Jesus abençoe vocês, convidem mais pessoas, tá bom, e juntos vamos falar da palavra do Senhor nosso Deus, nós estamos em um tempo de muita gente, só nós só temos uma coisa agora, a esperança, só nos restou a esperança, e realmente ela nos para sobreviver, sobreviver, a esperança nos levará ao propósito, aliás, a esperança sustenta o propósito, o propósito é eterno, o propósito de Deus para nós é eterno, mas a esperança, ela sustenta o propósito, na administração de domingo eu falava que o otimismo é gerado pela esperança, né, eu por exemplo, sou muito otimista, sempre fui, sempre vou ser, por quê? Porque eu tenho esperança, e o que é que nos dá esperança? A fé em Jesus Cristo, não é? Hebreus vai nos dizer isso, a fé, mais uma vez lembrando, a fé, firme fundamento das coisas que se esperam, da esperança, que se espera esperança, temos que ter esperança naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Muito bem-vindos todos vocês, abençoados sejam todos vocês, a sua casa, ora por você agora, em nome de Jesus Cristo, Pai de amor, de misericórdia e justiça, seja a tua bênção sobre os queridos que estão conosco, Senhor, nessa live, e que nos acompanharão, Senhor, nesse, nos próximos momentos, em que ministraremos a tua palavra aos seus corações, às suas casas, às suas vidas, seja a tua bênção sobre as casas, seja a tua bênção sobre as famílias, seja a tua bênção sobre os corações, em nome de Jesus, eu os abençoo, hoje e sempre, amém, amém e amém. Maravilhoso estarmos aqui, abençoados sejam todos vocês, por nos ajudarem com essas lives, é simplesmente, simplesmente, é honroso, isso é honroso para todos nós, uma honra poder ministrar a vocês, uma honra poder ministrar a minha família, vejo parte da minha família aqui já conectada, ligado aí, muito obrigado a todos que têm possibilitado que nós façamos isso, a todos os nossos meninos aqui da igreja, os que nos ajudam, no som, nas lives, enfim, a galera que faz tudo isso rodar, tá bom? Cada um faz o que deve fazer, cada um no seu quadrado, né? Cada um, cada um no seu ministério, então, muito obrigado a todos que tornam isso possível. Para ministrar a palavra de Deus, sem mais delongas, sem nos demorarmos, para isso que nós estamos aqui, para ministrar a palavra, quero ler com vocês, primeira passagem que leremos, Lucas, capítulo de número 9, Evangelho de Lucas, o médico amado, leremos capítulo de número 10, Acompanhe, não perca, é importantíssimo, autoridade, intimidade, identidade, eu acredito que a gente consegue falar sobre tudo isso aqui, para a glória do Senhor nosso Deus, permitindo Deus, falar em almas, eu sei que é o interesse dele, Deus se move por propósitos, os propósitos dele, então, estamos aqui pelos propósitos do eterno, os propósitos do Senhor nosso Deus. Bora lá, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1, Primeiro, depois disto, o Senhor designou outros setenta, era a grande comissão, e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir, então, note, ele mandou a galerinha ir na frente dele, porque ele iria passar pelas cidades, tá bom, vai entendendo, então, são os seus obreiros, são os seus predecessores, os que vão na frente, até hoje é assim, o Senhor nos envia na frente, nós vamos pelo lugar onde ele vai passar, isso são missões, isso é evangelho, isso é evangelismo. Bora lá, e ele fez a seguinte advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, parece que não mudou nada, né? Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mandem trabalhadores para a sua Seara, e de, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, como faltava obreiros, então, foram mandadas ovelhas para o meio de lobos. Agora, a gente vem aqui, para o versículo de número 17, então, regressaram os setentas, foram, né? Ele lhes deu o poder a eles, no capítulo de número 9, você vai ver que Jesus havia os comissionado, se nós lermos aqui a sequência, talvez fique mais adequado, melhor para nós entendermos. Olha, ele vai dizendo, no versículo 4, não leveis bolsa, nem alforja, nem sandálias, é ninguém, saldeis pelo caminho. Eram as regras, Jesus é, isso aqui nos ensina a ser metódicos, né? Há uma metodologia, né? E ao entrar-lhes numa casa, dizem, antes de tudo, paz seja com essa casa. Seria assim, olha, salão, seja com essa casa, né? Se houver ali um filho da paz, repusará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela votará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. As doutrinas, está vendo? Estão todas na Bíblia. Quando entrares numa cidade, ali os receberem, comendo o que for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Perceba essa tria, no capítulo de número 9, Jesus dá-lhes o poder de expulsar demônios e de curar enfermos. Ali estavam os 12, agora aqui são 70, 70 que caminhavam com Jesus, eram 12 discípulos, os 12 apóstolos, mas 70 pessoas que caminhavam com Jesus. E ele dá a eles o poder de curar, de curar os enfermos, mas também a base era a pregação do evangelho. Note, note a pregação do evangelho do reino, dizendo, olha, o reino é chegado até vocês. Jesus veio para o objetivo máximo do nosso Cristo, foi estabelecer o reino de Deus, consolidar o reino, começar a consolidar o reino de Deus na Terra, coisa que nós continuamos fazendo até hoje. Você e eu, nós continuamos fazendo o que Jesus começou lá atrás. E o que é bom, o que é joia, o que é maravilhoso, é que ele disse, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Uau! E não é que realmente os homens fizeram e ainda fazem obras maiores do que o próprio Mestre? Porque ele disse, eu vou para o Pai, eu lhes darei poder, eu lhes darei dúlames, eu lhes darei exousia, autoridade, poder, e vocês farão obras maiores do que as minhas. Maravilhoso isso. E nós estamos fazendo. Acredite, você faz obras, você pode fazer obras maiores do que o teu Mestre fez, porque Ele intercede por você. Amém? Continuando, continuando o 17. Então, olha, o que era que eles tinham que fazer? Expulsar demônios, curar enfermos, pregar o Evangelho do Reino. Ainda hoje a base do Evangelho é essa. Não mudou. Embora as novidades das igrejas, um monte de novidades que se implantou ao longo dos tempos, dá a impressão que isso mudou, mas não mudou. Ainda é para curar enfermo, embora alguns tolinhos dizem que não. Ainda é para expulsar demônios, porque os demônios continuam atuando mais do que nunca, eu imagino. E ainda é para pregar o Evangelho do Reino. Aliás, começa pregando o Evangelho do Reino, depois cura, né? Cura e expulsa demônios. Mas isso tudo não mudou. É regra bíblica, regra de fé. Não mudou. Pregue o Evangelho. Expulsa demônios. Cure os enfermos. É o que a gente faz até hoje. Nós fazemos isso até hoje. É o que a Igreja de Jesus Cristo faz. Pregue o Evangelho. Cure os enfermos em nome de Jesus Cristo. Aos que creem, é claro. E expulsa demônios com a autoridade que vem no nome de Jesus Cristo. Com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Bora lá? Então, gente, é importante que vocês façam comentários, tá bom? Eu estou vendo que tem um bocado de gente assistindo. Façam comentários. É bacana, porque nós vamos interagindo. É joia para nós que estamos aqui. E também fomenta a cumplicidade entre os que estão acompanhando a live. Acompanhando a Palavra de Deus. Isso é muito bom. Então, faça comentários, tá bom? Estou vendo já bastante gente aqui. Então, faça seus comentários. Um boa noite, um bem-vindo. Conexão com os irmãos. Isso é coinonia, tá bom? Isso também é coinonia. Então, em nome de Jesus, vamos juntos aqui interagindo e trazer alegria. Nós precisamos de alegria. Coloca alegria aí, tá bom? Você pode colocar alegria aí nessa live que nós estamos. Um comentário, uma pergunta, enfim, alguma coisa que você queira fazer e ajuda bastante. Bora lá? Versículo de número 17. Então, eles foram. Jesus deu a eles uma metodologia. Eles foram. E agora eles estão retornando, ok? Então, regressaram os 70 possuídos de grande alegria, dizendo... Eles voltaram... Uau! Pulando, sauditando alegres. Eles voltaram dizendo... Senhor! Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Pelo nome de Jesus, né? Sempre pelo nome de Jesus. Mas ele lhes disse... Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí, como relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Autoridade aqui, o termo original é exousia. Autoridade. Domínio. Privilégio. Concessão. Né? Poder. Para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo em nada. Absolutamente vos causará dano. Não obstante, ele disse... Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. E sim, porque o vosso nome está arrumado. Escrito nos céus. Olha que interessante. Olha que interessante. Eles voltaram todos alegrinhos, né? Porque, meu Deus, e como não iam se alegrar? Nunca tinham visto aquilo. Eles pensavam que era só o mestre que fazia. Mas eles foram comissionados. Ele delegou poderes a eles. E agora eles chegaram alegres e deram notícia. Jesus viu que jogou um balde de água fria neles. Falou assim, vocês não é alegres por isso? Não, não se alegrem por isso. Alegrem-se por ter os vossos nomes escritos nos céus. Bom, então vamos lá. Primeira coisa. Exousia, ele deu a eles autoridade. Falemos de autoridade. Gente, qual a diferença entre o crente e o ateu? Qual a diferença entre o justo e o ímpio? Qual a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Pensávamos, chegou-se a pensar ao longo dos tempos, que eram as roupas, os hábitos, a forma de falar, de se comportar, a maneira de viver. Tá bom? Pode ser que tenha algo de diferente nisso. Mas qual é a grande diferença? Tem ateu que se veste como os crentes. Tem ímpio que se veste como os justos. Fala como os justos. Isso aí não é novidade. Então qual é a grande diferença entre o ateu e o crente em Jesus Cristo? Grande diferença é a autoridade que o crente deve ter, que o cristão deve ter. Alguém que está em Jesus Cristo e Jesus nele, ele tem a autoridade. E essa palavra, Deus deixa eu insistir, ela é exousia, com KS, exousia. E ela significa autoridade. Ela significa privilégios, comandos, concessões, que nos é dado, que é dado aos que creem em Jesus Cristo. Aqueles a quem Jesus disse, os sinais, eles vão acompanhar vocês. Aos que creem, os sinais, vão acompanhar. Autoridade. Uma coisa que um crente em Jesus Cristo tem que ter, é autoridade. Nós vamos discutir isso. De onde vem a autoridade? Então nós vamos ter que lembrar as passagens bíblicas. Eu vou citá-las, se for necessário a gente ler. Você vai se lembrar que Jesus disse assim, olha, Toda autoridade me foi dada. Por quem? Pelo Pai. Toda exousia. Ali era exousia. Toda autoridade me foi dada. Pelo Pai. Também quando ele estava ministrando a palavra, os seus ouvintes comentaram, Ele prega com autoridade diferente dos fariseus. Ele tinha autoridade para pregar. Vamos a ter então, de onde veio a autoridade? Ele disse assim, olha, toda autoridade me é dada. Quem deu autoridade para ele? Ora, o Pai. Porque ele tinha intimidade. Não só relacionamento, intimidade com o Pai. Aqueles 70 tinham autoridade por causa da sua intimidade com o mestre. E não é relacionamento. Você pode ter relacionamento com alguém, mas não tem intimidade. Ora, onde você trabalha, você tem relacionamentos. Alguém é até teu amigo, é teu colega de trabalho. Mas você não tem intimidade. Entretanto, entretanto, há certas pessoas com as quais nós temos intimidade. Moramos de repente na mesma casa. Convivemos ali com as mesmas coisas, as mesmas situações. Comungamos com o mesmo objetivo final. Professamos a mesma crença. Enfim, coisas do gênero. Eu tenho intimidade com a minha esposa, com os meus filhos, mas eu tenho relacionamento com muitas pessoas. Note, essas pessoas tinham autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos por causa da sua intimidade com o mestre. Quanto mais tempo você passar com uma pessoa, tanto mais você vai assimilar dela. Tanto mais você vai se parecer com ela. Os palestrantes motivacionais, eles costumam dizer que nós nos parecemos com as cinco pessoas mais próximas de nós. Então, é bom você dar uma olhada com quem você anda. Não resta dúvida. É bom olhar com quem você anda, porque você vai ser influenciado por cinco pessoas, dizem, os palestrantes que nos ensinam essas coisas. E eu creio nisso. Somos influenciados. Quanto mais tempo você passar com uma pessoa, tanto mais você vai se parecer com ela. E ela vai se parecer com você. Contextualizando, quanto mais você andar com Jesus, quanto mais você estiver com ele, mais você vai se parecer com ele. Enoque andou tão próximo de Deus, tão próximo de Deus. Ele chegou tão perto, tão perto de Deus, que Deus o tomou para si. De tanto que ele andou perto, próximo de Deus. Quanto mais tempo você passar com uma pessoa, tanto mais intimidade você tem com ela. E tanto mais você assimila da sua personalidade, do seu caráter. Entende isso? Quanto mais tempo passarmos com Jesus. Quanto mais tempo passarmos no secreto. Quanto mais tempo passarmos no jardim. Quanto mais tempo passarmos nas escrituras. Quanto mais tempo passarmos em oração. E oração não é necessariamente de joelhos. Mas em todo momento eu posso orar aqui agora. Nós estamos, agora nós estamos, por exemplo, estamos intercedendo. Enquanto eu ministro a você, eu intercedo por você uma oração. No início eu intercedi por você. É uma oração. Então nós temos mil maneiras de estarmos próximos do mestre. No nosso dia a dia. No nosso modo de viver. Na nossa maneira de pensar. Na nossa maneira de agir. Na nossa maneira de interagir. Na nossa maneira de reagir aos estímulos externos. Enfim. Em tudo na nossa vida. Nós nos relacionamos com ele. E mais. Nós temos intimidade com ele. Quanto mais tempo você passar com Jesus. Escute. Quanto mais tempo você passar com Jesus. Mais você vai se parecer com ele. E quanto mais você se parecer com ele. Maior vai ser a intensidade da autoridade. Da insúcia. Que será liberada para a sua vida. Aqueles homens. Eles tinham autoridade por causa da intimidade com o pai. Quem anda com o pai. Quem anda em intimidade. Tem a autoridade do pai. Porque Jesus tinha ele. Olha Jesus. Jesus não disse que a autoridade era dele. Ele disse. É me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele disse é me dado. Se era dado alguém deu para ele. Ora quem mais poderia. Se não o pai. Que está nos céus. Estava. Está até agora. Está nos céus. E concedeu ao seu filho. A autoridade. Para que ele concedesse. Para que ele concedesse. Aos seus discípulos a autoridade. E os enviasse na sua frente. Gente. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós precisamos ser comissionados. Cheios de exúcia. Cheios de autoridade. Para que nós possamos ir na frente. E preparar o caminho para o mestre. Isso não é só coisa do João Batista. Absolutamente não. João Batista veio para preparar o caminho. E nós somos ainda. Nós ainda somos os Batistas. Que preparamos o caminho para o mestre. Ainda hoje ele nos envia. E às vezes com ovelhas no meio de lobos. Mas ele nos capacita. Ele nos dá poder. Ele nos dá autoridade. Para que a gente vá. E prepara o caminho por onde ele vai passar. Ele mandou os seus discípulos para os caminhos. Para as cidades. Onde ele iria passar. Com metodologia. O que significa que nós temos que ser organizados. Com metodologia. Ele disse. Olha. Não salde ninguém pelo caminho. Não entre na casa de gentios. Quando você chegar em uma casa. Não fica pulando de casa em casa. Não fica nessa casa. Cura os enfermos. Expulsa os demônios. Prega o evangelho do reino. É base. É regra de fé. Não mudou. Continua a mesma coisa. E nós continuamos sendo os comissionados. Continuamos sendo os comissionados. Para ministrar em nome de Jesus Cristo. E no poder de Jesus Cristo. Por isso Paulo. Quando foi nas suas viagens missionárias. Ele disse. Eu não venho até vocês com vãs filosofias. Porque Paulo também era um filósofo. Era um filósofo. Ele era um rabino. Ele era um crente a Jesus Cristo. Ele era um tremendo filósofo. Um acadêmico maravilhoso. Mas ele disse. Eu não venho até vocês com palavras de vãs sabedoria. Não. Ele disse. Eu venho com vocês com palavras de poder. De exorcia. De autoridade. Paulo tinha autoridade na palavra. E nós vamos observar. Uma passagem que vamos ver de Atos 19. Permitindo Deus. Que você vai ver que Paulo tinha autoridade de Deus. Tinha autoridade para curar. Tinha autoridade para expulsar demônios. Paulo e os discípulos de Jesus. Tinham autoridade. Lemos que quando Jesus ministrava a palavra. Ele ministrava com autoridade. E o povo caia o queixo. Por causa da autoridade. E eles diziam. Ele não é como os fariseus. Os fariseus ministram. Mas é diferente. Ele fala com autoridade. É claro. Eles não tinham autoridade. Eles não tinham intimidade com Deus. Eram religiosos. Religião. Religião. Leva conhecimento. Religião oferece conhecimento. Agora conhecimento e autoridade. São coisas distintas. Alguém pode ter muito conhecimento. Mas não tem autoridade. Quem tem autoridade. Precisa ter conhecimento. Porque o zero. Sem conhecimento. Ele é perigoso. Mas quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento. E não tem autoridade. E não tem autoridade. Meu Deus. Isso é um perigo. Para ir para a heresia. Dois caminhos. Aliás. Tem grandes teólogos que são ateus. São teólogos. Mas são ateus. Teólogo é alguém que estuda. Que estuda Deus. Que estuda de repente as escrituras. Há teólogos que de repente são pervertidos. Todo teólogo é um crente em Jesus Cristo. Então conhecimento e autoridade são coisas distintas. Nós precisamos de autoridade. Conhecimento sim. Precisamos. Precisamos ler. Precisamos estudar. Precisam se ler bons livros. Não substituindo nunca a Bíblia. Tem que ler. A gente lê muito. Se você estivesse aqui na minha sala. Você vai ver um monte de livros que tem. Que tem. Que tem aqui na sala. Que tem espalhado pela igreja. Que tem espalhado na casa. Sim. Nosso pessoal lê. Nossa galera lê muito. Tem que ler. Tem que ler bons livros. Tem que estudar. Mas isso precisa estar coberto pela autoridade. Pela exócia que vem de Deus. E só Deus pode fazer isso. Ninguém pode fazer. Só Ele pode fazer. Só Ele nos consegue autoridade. Nós vemos muitas palavras. Nós vemos coisas que a gente cai em tempo. Que isso sim. A gente fala quanto conhecimento. Mas há autoridade nisso. Nós precisamos de autoridade. Precisamos de autoridade para expulsar demônios. Conhecimento não expulsa demônios. É autoridade. É palavra. Nós precisamos de autoridade para curar. Curar. Em coração. Vamos se curar. Em nome de Jesus Cristo. Conhecimento não cura. A não ser na medicina. Mas nós estamos falando de medicina. A nossa medicina é diferente. Então nós precisamos de autoridade. E também precisamos de autoridade para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Com autoridade. Jesus pregava com autoridade. Os grandes homens de Deus pregavam com autoridade. Precisamos pregar com autoridade. Com convicção. Com o coração ardendo. Davi diz assim. O meu coração ferve com palavras boas. Meu coração ferve com palavras boas. Talvez seja porque ele tenha escondido a palavra de Deus no coração para não pecar. Deve ser isso. Então conhecimento indispensável. Leia. Estude. Pesquisa. Veja tudo que for lícito. Que for bom. Que for de boa fama. Que não for ilícito. Que não te leve ao pecado. Mas não esqueça. Você precisa da autoridade. E a autoridade você só terá. Só terá a autoridade. Se você viver em intimidade com Jesus Cristo. Fugindo. Fugindo daquilo que afronta a santidade dele. Lutando sempre. E batalhando sempre por uma vida íntegra. Uma vida íntegra. Uma vida na sã doutrina. Enfim. Todo mundo sabe dessas coisas todas. Para que possamos estar em conformidade com a palavra de Deus. Pois bem. Jesus tinha autoridade na palavra. Os fariseus não. Sabiam tudo. Nicodemus sabia tudo. Jesus disse para Nicodemus. Você é doutor na lei? Não sabe disso. Ora. Claro que não. Ele era doutor na lei. Mas ele não tinha autoridade. Ele conhecia a letra fria. É essa letra que a Bíblia vai dizer. Que a letra mata. Essa letra fria. Sem autoridade. Alguém usa essa expressão. A letra mata para dizer. Para folgar. E achar que não precisa estudar. Tem que estudar. Tem que ler. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler livros. Tem que buscar o discipulado. Tem. Tem que ter sede. Sede da palavra. Sede como uma criança. Eu digo sempre. Como uma criança deseja ardentemente. A mama da mãe. O leite. Pedro dizia isso. Desejar é a palavra. Como uma criança deseja o leite da mãe. Avidamente. Avidamente. Precisamos desejar. Desejar a palavra que é Jesus. A Torá de Deus. Precisamos desejar isso ardentemente. Precisamos ter o conhecimento. Mas precisamos da autoridade delegada. E ninguém tem autoridade por si só. Toda autoridade é delegada. Toda autoridade é delegada. Ninguém pode se investir em autoridade por si só. Toda autoridade. Ela é delegada. Alguém nos delega. A autoridade está sobre nós. Do original. Exoucia. Ela vem do nosso Cristo. E dele. E dele. Veio de Deus. O eterno. Naqueles dias. Veio sobre ele. Ele diz. É me dado todo o poder. Toda exoucia. No céus e na terra. Continuando. Jesus vai dizer a eles. Já falamos de autoridade. Falamos de intimidade. Vamos falar de identidade. Para que a gente não se alongue muito. Jesus vai dizer a eles. Eles voltaram alegres. Meu Deus. E quem não estaria? Você dá uma ordem a um demônio. Que é uma pessoa que possessa por um demônio. Você dá ordem a um demônio. E o demônio se submete a você. Em nome de Jesus Cristo. Nunca se esqueça. Em nome de Jesus Cristo. Sempre em nome de Jesus Cristo. É tudo sobre ele. Não é sobre mim. Não é sobre você. Não é sobre igreja. Não é sobre instituição. É sobre ele. Nunca se esqueça. É sobre ele. Sempre. É sobre ele. Não esqueçamos disso. Nós estamos falando dele. Em nome dele. Então você foi. Você expulsou o demônio. Claro que você vai ficar feliz. Todas as pessoas que têm autoridade. Queridos. São pessoas felizes. Com a autoridade que lhes delegou. Você tem uma cobertura maravilhosa. Mas Jesus disse. Vocês estão alegres por isso? Alegres por ter o nome de vocês escrito nos céus. Uau. Então o que significa isso? Isso trata de identidade. Tem a ver com identidade. Então vamos lá. Intimidade. Autoridade. Intimidade. E agora identidade. Quem tem o nome escrito no céu. É conhecido dos demônios. Quando alguém tem o nome escrito nos céus. Ele é conhecido dos demônios. Quer ver? Eu mostro para você. Vem comigo para Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Quer ver que interessante? Passagem bem conhecida. Mas vamos lá. Atos 19. Quem tem o nome escrito nos céus. Ele é conhecido. Ele é conhecido. De Satanás. Dos demônios. Quer ver uma coisa? Atos capítulo de número 19. Das viagens missionárias de Paulo. Então. Versículo 8. Durante 3 meses. Paulo frequentou a sinagoga. Onde falava ousadamente. Dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Alguns se levantaram contra ele. Vamos lá. Versículo 10. Durou isso por espaço de dois anos. Na escola de Tirano. Depois de dois anos. Dando em seja que todos os habitantes da Ásia. Ovissem a palavra do Senhor. Tanto judeus como gregos. E versículo 11. Agora começa aqui. Em Deus pelas mãos de Paulo. Fazia milagres extraordinários. Então ele tinha autoridade. Autoridade. Se ele. Se ele. Dissemos atrás. Que só se faz. Só se pode realizar. Milagres maravilhas. Se tiver autoridade. Do grego. Exocia. E às vezes. Às vezes você vai notar. Às vezes você vai notar. Se você estiver lendo. Lendo uma Bíblia como essa. Que são com verbetes em grego. E também em hebraico. Você vai notar que. Dunamis e exoscia. Às vezes se confundem. Se confundem. Se misturam. Mas. Uma coisa. Uma coisa. Outra coisa. Outra coisa. Nós estamos falando de exoscia. De autoridade. Então Paulo tinha autoridade. Ele tinha autoridade. Para ministrar. E impor as mãos. E curar os enfermos. E não é só isso não. Tem mais. Quer ver? Paulo. Pensa num cara cheio de autoridade de Deus. Olha para isso aqui. Aponto. A autoridade de Deus. Na vida de Paulo. A investidura que havia de Deus. Em Paulo. Era tão louca gente. Era tão louca. Era tão louca. Era tão louca. Que olha. Ao ponto de levarem os aventais. Os lenços de aventais. Do seu uso pessoal. Diante dos quais. Enfermidade fugiu das suas vítimas. Não. Isso é não mais. As enfermidades fugiam. Tem noção do que é isso? Uma enfermidade. Ela fugia. Pelo amor de Deus. As enfermidades fugiam. Expressão Bíblia. Atos 19. Versículo 11. As enfermidades corriam. Tipo. Olha o avental de Paulo. Corre. Então a avental do caráter de autoridade. Porque loucura. Que loucura. Esse Deus não é gente. Né? Esse Deus não é gente. Como pode. Como pode. Meu Deus maravilhoso. Versículo de número 11. 12. Diante dos quais. As enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam dela. Que isso? Até os espíritos malignos levavam as roupas do apóstolo humano. De Paulo. Grande homem de Deus. Levavam as roupas. E os espíritos malignos fugiam. Porque barbaridade. Que loucura. Paulo tinha o nome escrito. Nos céus. Então Jesus disse. Vocês estão felizes. Vocês estão alegres. Porque os demônios se submetem a vocês. Fiquem felizes. Porque vocês têm o nome escrito no céu. Sabe por quê? Porque Satanás sabe quem tem o nome escrito no céu. E sabe quem não tem. Sabe quem não tem. Olha. 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 Olha a sequência aqui. Quer ver? Você vai entender o que eu estou desenhando. E alguns. Isso aí. Claro. Espalhou essa notícia. Né? Meu Deus. Uma loucura. Uma loucura. Meu Deus. Olha. Que homem é esse? Que os aventais curam? E os demônios correm dele? Que loucura. Não resta dúvida. O nome de Paulo correu. A Ásia Menor. Foi uma loucura. E chegaram lá os exorcistas judeus ambulantes. Vai vendo para isso. Essa história aqui chega sem lar. É uma loucura. Vai vendo. Olha aqui. E alguns judeus exorcistas. Exorcistas. Eles expulsavam o demônio lá do jeito deles também. Se é que o faziam. Ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Tentaram. Sobre pessoas com espírito maligno. Dizendo. Esconjúram-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha os caras que petulantes. Eles não sabiam que precisava ter intimidade com Deus. Tem um monte de gente que não sabe. Que sai fazendo graça. E não sabe que tem que ter intimidade com Deus. Com a vida cheia de brechas. Uma loucura. Sem intimidade com Deus. E sai fazendo. Toma cuidado. Toma cuidado. Quem faz isso precisa ter intimidade com Deus. Nós já vimos. Ao longo da minha vida cristã. Já vi acontecer coisas terríveis. Coisas terríveis. Com pessoas cheias de brechas. E que foram expulsar demônios. Alguém de vocês que estão assistindo. Deve ter história para contar sobre isso também. Eu tenho. Eu tenho. E eles tentaram invocar o nome do Senhor. Dizendo. Eu esconjúro-os. Em nome do Jesus que Paulo prega. E os que faziam isto. Eram sete filhos de um judeu chamado Selva. Sumo sacerdote. Filhos do sumo sacerdote. Uau. Eram filhos do sumo sacerdote. Mas o que aconteceu com ele. Vamos ver. Mas o espírito maligno nos lhes respondeu. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós. Quem sois. Presta atenção. Satanás. Não leva em consideração aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. E é perigoso. É perigoso. Eu fico pasmado como algumas pessoas abusam. Abusam. Disso tudo. De uma maneira. De uma maneira. De uma maneira. É. Inconsequente. Inconsequente. Pensam que. Que podem. Que podem. Sem pagar o devido preço. Que loucura. Que loucura. Olha o que aconteceu com esses caras aqui. Que nos sirva de exemplo. Que caia temor sobre os nossos corações. Que caia temor sobre a minha vida. Sempre. Satanás não conhece. Não reconhece alguém. Os demônios não reconhecem alguém. Que. Que não tem o nome escrito no livro da vida. Satanás não reconhece. Então olha só. Olha o que os demônios fizeram. É. Ele fala. Olha. Nós conhecemos Jesus. Sabemos quem é Paulo. E vocês quem são. E vocês quem são. Não era ninguém. Né. É. Mas aí vamos lá. E o processo do espírito maligno saltou sobre eles. Subjugando aos sete. A todos. E de tal modo prevaleceu contra eles. Que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Que coisa feia. Que micão que esses caras pagaram. Demônio pulou sobre eles. Rasgou as vestes dele. Porque eles saíram desnudos. Tomou as vestes. Bateu neles. Machucou eles. E eles fugiram. Desnudos e feridos. Sabe por quê? Porque esses homens. Não tinham intimidade. Não tinham autoridade. Não tinham nome escrito nos céus. Satanás não leva em consideração. Alguém que não tenha um nome. Um nome escrito nos céus. Mas alguém. Alguém que tem um nome escrito no céu. Ele respeita. Ele respeita. Ele respeita. Não vai bagunçando o coreto de quem tem um nome escrito nos céus. Estou usando as escrituras. Estou usando as escrituras. Jesus disse. Alegrem-se. Fiquem felizes. Porque os nossos nomes escritos nos céus. Não é porque os demônios se submetem. Os demônios só se submetem a quem tem um nome registrado no céu. A saber daqueles salvos em Jesus Cristo. Então. Que tremenda exoteração para todos nós. E como é que nós temos que tomar o devido cuidado. Como devemos tomar cuidado com isso tudo. Jesus trata. Jesus. É. Jesus. Considera. E satanás também. Aqueles que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Pergunta. Onde é que está o teu nome escrito? Pergunta. Onde que está escrito o teu nome? É. Deixa eu ver se eu acho uma passagem que está. Está agora aqui na minha cabeça. Jeremias 33. E três. Se não for isso depois. Passo amanhã. Porque me veio a cabeça. Mas há uma passagem em Jeremias. Parece-me em 33. Que diz assim. Que o Senhor. O Senhor. Aqueles que desobedecem. Garante que está na Bíblia. Aqueles que desobedecem ao Senhor. Os seus nomes serão escritos na terra. Os que temem ao Senhor. E andam em intimidade com ele. Os seus nomes serão escritos no céu. Mas os que não temem. Aqueles que desobedecem ao Senhor. Os seus nomes serão escritos na terra. Então isso me faz pensar numa coisa. Numa coisa curiosa. É. Existem grandes homens. Que tem aqui na terra. Tem grandes nomes. Aqui na terra são famosos. Mas não tem os seus nomes escritos no céu. Preste atenção numa coisa. Nos dias. Nos dias. Nos dias de Jesus. Nos dias do ministério de Jesus. Havia lá. Havia Lá César. Havia Herodes. Havia Pilatos. Havia homens impressionantes. Havia homens grandiosos. Havia Césares. Os líderes do grande império da época. Tremendo império da época. Império Romano. Mas a quem Jesus. A quem a palavra veio. Veio a palavra. Diz assim. Olha. Vai falando de todos. De todos. Há uma passagem bíblica que elenca os grandes nomes. Os grandes governantes. E aí está escrito assim. Mas veio a palavra do Senhor. A João Batista. Lá no deserto. Sabe por quê? Porque ele andava em intimidade. A palavra está com quem anda com Deus. Com quem está em intimidade. A autoridade. Alguém. Alguém. Alguém pode ter. Alguém pode ter. A nomeação numa cidade. Mas o governo é de quem tem autoridade. Nos dias. Nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus. Havia César. Mas a autoridade era de Jesus. Nos dias de Moisés. Havia Faraó. Mas a autoridade era de Moisés. Nos dias de Moisés. Havia Faraó. Mas a autoridade era de Moisés. Nos dias de José. Havia Faraó. Mas a autoridade era de José. Sempre foi assim. Quem anda em intimidade com Deus. É esse que vai ter que sou. Não importa quem está lá no comando. É quem governa. É quem realmente tem a autoridade. A autoridade ex-sócia. E ela vem de Deus. Então nessa noite. Terminando aqui a nossa live. O que eu quero? Quero convocá-los. Quero incentivá-los. A buscar a intimidade com Deus. Para que nós tenhamos essa autoridade. Aliás, essa mesma autoridade. A Bíblia diz que foi essa autoridade. Que nos foi dada. Para nos tornarmos filhos de Deus. É Bíblico. Eu li na uma das últimas lives. Essa autoridade. Ela nos foi dada. Para que nós. Por essa ex-sócia. Por essa autoridade. Nós nos tornássemos filhos de Deus. Porque não éramos. Mas nos tornamos filhos de Deus. Por essa autoridade. Pela justiça de Deus. Pelo amor de Deus. Por essa autoridade. Que chegou até nós. Pela intimidade com Jesus Cristo. Pela intimidade que nós temos com Deus. Através do Espírito Santo. Que nos foi dado. Para morar. Para habitar em nós. Sendo o nosso corpo. Templo do Espírito Santo. De Deus diz a Bíblia. Para que através do Espírito Santo. De Deus em nós. Nós tenhamos autoridade. Não lembrei da passagem de Jeremias. Mas eu passo em uma próxima live. Garanto a vocês que está escrito. O nome de vocês. O nome daqueles que abandonam o Senhor. Que viram as costas do Senhor. Ele será escrito na terra. Enquanto aqueles que andam com intimidade. Enquanto aqueles que andam com intimidade com Deus. Em intimidade com Deus. Esses terão o seu nome escrito. Escrito no céu. Escrito no livro da vida. Satanás não leva em consideração. Alguém. Que não tenha o seu nome escrito no céu. Então temamos isso. Onde está escrito o seu nome? No céu ou na terra? Onde está escrito o teu nome? No céu ou na terra? Porque estará escrito na terra. Aqueles cujos comportamentos diferem do comportamento do chão. Qual a diferença entre o justo e o injusto? Qual a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Qual a diferença entre o crente e o ateu? Não são seus hábitos. Não são absolutamente. Tem, como eu disse. Tem ímpio que anda igual o crente. Tem a mesma modo de vida do crente. Está na autoridade. Autoridade da palavra. Autoridade para ministrar. Autoridade para aconselhar. Autoridade para estar diante de um casal e ter uma palavra de Deus. Uma palavra de aconselhamento que traga diretrizes. Que traga diretrizes seguras. Para nós fazermos um aconselhamento. Escute, olhe para cá, que isso é sério. A nós que somos conselheiros, pastores, líderes. Líderes de pequenos grupos, de células, de grupos familiares. Pastores. Pessoas que trabalham, que trabalham na seara do mestre. Que são os enviados. Que vão na frente para abrir o caminho, como João Batista fez. E é bíblico. Não foi só João Batista. Não, não acabou. Pessoas como nós. Para nós entregarmos uma palavra. Nós temos que ter a autoridade de Deus. Nós temos que ter a intimidade com Deus. Temos que viver uma vida de oração. De busca. De temor de Deus. Não podemos ser inconsequentes no que nós falamos. Quando aconselhamos jovens. Quando aconselhamos casais. Quando aconselhamos pessoas que nos procuram. Precisando de uma diretriz. Precisando de um comando de Deus. Somos pastores. Somos líderes. Somos pastores de almas. Precisamos. Da autoridade. Da ex-sousia. E ela só vem de Deus. Vem da palavra. Ela vem de Deus. Vem de meditar. Vem de buscar. Vem da oração. E dizia, Senhor, me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Já houve dias em que eu ministrei uma palavra para uma pessoa. Para uma pessoa que procurou. Para um irmão que me procurou. E eu estava vivendo. Estava com a mesma adversidade que ele estava enfrentando. O Senhor me deu uma palavra para ele. E eu não tinha feito aquilo. Eu precisava que alguém lhe desse aquela palavra. E eu busquei no meu discipulador. E ele também lhe deu. E o Senhor me deu uma palavra para aquela pessoa. Uma palavra com autoridade. Não demorou muito tempo. A pessoa me ligou. E falou, pastor, que mitzão. Eu fiz o que o Senhor falou. Não fui eu quem falei. Deus falou pela minha boca. Pela autoridade. Pela autoridade. E é um problema quando a gente começa a imaginar que nós falamos. É um problema quando nós começamos. Conhecimento faz isso. Quando alguém adquire conhecimento. Parece que não precisa mais. Mais da autoridade. Da unção. Mas precisa. Precisa da autoridade. Precisa da unção. E mais do que nunca. Mais do que nunca nós precisamos de autoridade. Mais do que nunca. Porque o que vem pela frente não é fácil. Quando nós retornarmos aos nossos tempos. Será um tempo de festa. Não resta dúvida. Mas de muitos desafios. De muitos desafios. De vidas a serem tratadas. De palavras de conselho. De palavras de fumando. De norte. Que só Deus tem. Eu não tenho. Você não tem. Não. 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 Não seja perfeitura de pretencioso. Você não tem. Eu não tenho. Você não tem. Deus tem. Deus. O Senhor. Ele tem. E nós vamos buscar nele. E o Senhor. Nos abençoará com palavras de vida. Com palavras. Oi. Com palavras de vida. E nós teremos essas palavras de vida. Porque o Senhor nos dará a palavra de vida. Nós já estamos buscando. Eu já estou buscando. E eu espero realmente. Que nesses dias. Que passamos nas nossas casas. Que não sejamos como. Como o povo de Israel. Enquanto Moisés estava no monte. Buscando. A Torá de Deus. Para trazer ao povo. Para governar as nações. O povo se desviou. E construíram um bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro. Queridos. Botemos os pés no chão. O nosso coração em Deus. Será que tem alguém nesses dias. Família. Fabricando bezerros de ouro. Será que tem. Será que quando nós voltarmos para os nossos tempos. Para as nossas. Para as nossas. Saudosas aglomerações. Haverão. Manifestação de bezerro de ouro. Não. Não. Em nome de Jesus. Eu receito isso. Eu digo que nesses dias. Nós estamos nos aproximando de Deus. Eu digo que nesses dias. Nós estamos. Nos afinando. Com a vontade do nosso Deus. Eu digo que nesses dias. Nós estamos. Melhorando. O nosso. A nossa intimidade. Não é relacionamento. Vamos parar. Olha. Deus é um Deus de relacionamento. Não. Deus é Deus de intimidade. Eu não simplesmente me relaciono com meu pai. Eu tenho intimidade com meu pai. Timóteo tinha intimidade com Paulo. Tanto que Paulo circuncidou. E para circuncidar tem que ter intimidade. Porque mexe nas vergonhas de um homem. Tem que ter intimidade. Não é relacionamento. Não. Tem que ter relacionamento com Deus. Deus é pai. Não é relacionamento. Relacionamento é pouco. É insignificante. É insignificante. Entre um filho e um pai. Um filho e um pai tem intimidade. E Deus é pai. Com ele nós temos intimidade. Com Jesus nós temos intimidade. Com o nosso Cristo nós temos intimidade. É intimidade. Com o Espírito Santo. Intimidade. É isso. Temos que ter intimidade. Santo dos santos. Uma bênção. Mas jardim é o nosso lugar. Santo dos santos. Maravilhoso. Mas é o jardim. É o nosso lugar. É onde nós viemos. Para onde nós voltaremos. A minha saudade é de estar com o pai no jardim. A saudade da nossa alma está com o pai no jardim. Nosso Espírito deseja estar com o pai no jardim. Lá é o nosso lugar. Que Jesus abençoe a tua vida. A autoridade. E eu não vou me esquecer. Numa próxima live. Passa aqui a passagem de Jeremias. Que diz que os nomes vão ser escritos na terra. Ah. Há quem diga. Só para você pensar. Há quem diga. Eu achei maravilhoso. Eu também listrei essa palavra um dia. Há quem diga. Que Jesus naquele dia que ele escreveu na terra. Ele estava escrevendo o nome da galera que estava tentando ele. E eles conheciam a passagem de Jeremias que disse. Aqueles que abandonam. Que viram as costas para Deus. Os seus nomes serão escritos na terra. Há quem diga. Que Jesus estava escrevendo o nome daquela galera. E ele percebeu. Jesus revelou. Soco o nome daquela galera. E ele escreveu na terra. Há quem diga. A Bíblia não vai dizer isso. Mas acho muito interessante. Pense nisso. Já pensou? Está escrevendo o nome da galera. Ele dando uma olhada na terra. Falou. Nossa. O nome na terra. E eles conheciam a passagem. Saíram a um. Jogaram as pedras. Foram embora. Conheciam a passagem de Bíblia interessante. Que Jesus te abençoe a tua vida. Abençoe teu coração. Abençoe a tua semana. Nós vamos voltar na nossa live. Essa semana nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo a semana toda. Nós vamos voltar nas nossas lives. Na quinta. Na quinta-feira. Porque amanhã nós temos outras atividades. Tem outras atividades para amanhã e noite. Amanhã é um tempo de oração. Para mim amanhã é um tempo de oração. Um tempo de busca. Um tempo de aproximar de Deus. Um tempo de buscar autoridade. Gente. Buscar autoridade de Deus. Aleluia. Oh meu Deus. Como é bom estar aqui. Como é bom ministrar o teu coração. É tempo de buscar autoridade com Deus. Não está fazendo isso. Eu que estou amanhã fazendo isso. Buscando. Buscando. Buscando em Deus. Buscando a exforça. Buscando a intimidade com Deus. Buscando. 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 É tempo de buscar. É tempo de crer. É tempo de ter esperança. É tempo de que o nosso Deus. Ele nos atraia. Que nos agarre como um leão. Agarre. Que o amor de Deus nos constranja. Que o amor de Deus nos atraia. Nesses dias de adversidade. Como nós possamos sair daqui vitoriosos. Prezo grande no seu coração. Fiquem todos com Deus. Excelente noite a vocês. Abençoe a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Até a próxima live. Deus abençoe. Tchau.